Essas operações vêm sendo desenvolvidas já ao longo de algum tempo, algum período, e as equipes vêm efetuando abordagens em locais, a gente fala, locais que têm um maior índice de criminalidade. Alguns bairros aqui da cidade de Manhoaçu, nós trouxemos algumas imagens também da área do 11º Batalhão, dessas operações sendo realizadas também na cidade de Matipó, em Simonésia, onde a gente faz esse mapeamento dessas localidades onde há uma maior incidência criminal e, por conta disso, as equipes são empregadas com maior efetividade nesses locais. E, por conta dessas abordagens, muitas vezes são realizadas buscas interior de veículos, há indivíduos suspeitos, muitas vezes são abordados indivíduos que, às vezes, vêm de outro estado. A gente tem a operação de visa segura também, sempre em apoio a outras unidades. Olha o 47º Batalhão em Muriaé, olha o 72º Batalhão, 62º Batalhão em Caratinga. Então, nós temos essas operações em conjunto também com essas outras unidades. E, por conta disso, às vezes, a gente consegue interceptar algum indivíduo que está vindo, um indivíduo mal intencionado, está vindo com um veículo, de repente, com drogas, material ilícito, armas de fogo e essas operações têm sido intensificadas na área do 11º Batalhão por conta da prevenção, prevenção aos crimes violentos, prevenção ao tráfico de drogas e demais crimes também, crimes contra o patrimônio, às vezes furtos, roubos, que a gente vê que, muitas vezes, ocorrem na zona rural, em locais de acessibilidade mais difícil, onde a vítima tem uma maior dificuldade de conseguir estar se desvencilhando desses autores. Então, essas ações estão sendo intensificadas na área de atuação do 11º Batalhão.